Yeah! Sim, vídeo novo! Vídeo de favoritos do mês, favoritos de abril e eu vou precisar de novo ser rápida neste vídeo porque sim, gente, eu continuo com aquele processo alérgico de rinocinusite, então a gente tem que correr antes que eu tenha uma crise com o Cira de Espírus, tá? Então, se você está curioso para saber quais foram os meus favoritos do mês de abril, é só continuar assistindo este vídeo e deixar aqui embaixo o seu joinha, tá bom? Vou começar mostrando uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter rolado em abril e, consequentemente, usei muito que foi o Body Splash de Caramelito da linha Cuid-se Bem de O Boticário Eu amo essa fragrância, já falei isso no vídeo de comprinhas que eu comprei, assim, sem pensar duas vezes, muito feliz porque assim que lançou eu amei o cheirinho da linha Caramelito e sempre quis um Body Splash então, óbvio que eu não ia, né, deixar agora que eu tenho um Body Splash de usar como se não vai ser amanhã Também usei muito porque, afinal, fizemos as pazes com o ritual de fazer as unhas semanalmente então eu usei muito esse spray de secante de esmalte da Careliss que também é da Careliss, que é da Klex, que fabrica a Charmin, sabe? Pra cabelo, enfim e esse secante, ele é muito legal porque ele tem óleo de cravo, que diz aqui que ajuda a fortalecer e hidratar as cutículas bom, não sei se ele fortalece e hidrata, porque minhas unhas estão, tipo, super sofrendo e eu tô usando até um tratamento aí que eu mostrei no vídeo de comprinhas mas que ele seca, ele seca bem e se ele já valeu, ele seca super rápido também nessa onda de unha e também pra cuidados, eu usei muito esse produto aqui da VON, que chama Miracuticlo que é um complexo redutor de cutículas em alguns lugares eu uso isso aqui antes de fazer a unha, como se fosse um amolecedor de cutícula mas o certo é você usar todos os dias, né, passar o redor da unha, né, ele tem até um biquinho como a própria Tampa sugere, você passa assim o creminho, faz uma massagem e isso aqui ajuda a reduzir as cutículas com o uso contínuo e a hidratá-las também, então faz com que você não diminua com o uso frequente a necessidade de ficar com alicate tirando você faz empurrar e realmente isso funciona, minhas cutículas diminuíram bastante esse creminho é pra mão e da Caramelito, teve o creme de mãos que eu usei assim muito ele fica na minha mesa, eu tinha um outro também, mas eu acabei desapegando de burra pra pessoa errada, mas eu gosto muito, é muito hidratante essa linha de creme pra mão da Quidze Bem é maravilhosa, eu só te aconselho a escolher a fragrância que você mais gosta e comprar sem medos e jogar que é muito boa, hidrata super mão, o calcanhar também, cotovelo, unha então, gente, isso é perfeito cutícula, é maravilhoso, eu ando com isso aqui pra cima e pra baixo e amo, 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 amo outro produto também que eu fiz as pazes, esse produto tem que rolar com uma crônica sobre isso, por quê? eu tinha comprado o delineador da Vult porque eu vi muita gente falando bem dele e nessa época eu já usava o da Intense que é meu amor, só que eu não gostei do da Vult, então eu coloquei ele lá de uma aí o delineador da Intense acabou, eu tava fazendo o delineado, tava borrando nessa onda de tentar escraxar as últimas gotas e não tinha outro delineador líquido, foi que eu tive a ideia rápida de fazer o que pra delinear meu delineado pegar o pincel, meter no potinho e passar gente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida eu descobri que o delineador da Vult é realmente muito bom, só tem o pincel bosta um pincel que pra mim, que sou descoordenada, não dá certo e eu não gosto dele, mas que ele é um produto maravilhoso e ainda é a prova d'água tanto que ele que eu tô usando, ele fica preto, 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 mais preto do que o da Intense achei a fórmula até melhor, o caso só é o pincel e aí agora eu tô usando e amando o pincel que eu gosto no delineador que eu gosto então tá perfeito um produto também que voltou a fazer parte da minha rotina, que já tava sendo os últimos suspiros mas eu descobri um jeito de continuar usando foi a máscara Extra Volume da Vult muita gente não gosta desse produto, porque acha que como ela não é a prova d'água e porque ela não tem lá aquele volume todo que as pessoas procuram, né, na longa e tanto que ela é ruim eu gosto muito dela pro dia a dia assim, pra uma festa ou alguma coisa mais, talvez realmente ela não seja legal mas pro dia a dia que você só quer uma maquiagem básica, cor deito, bonita, tem uma coisinha assim de leve só pra dizer que você tem cílios, ela é perfeita e por justamente ela não ser a prova d'água que eu gosto porque máscara a prova d'água, se você faz maquiagem todos os dias, se você usa maquiagem todos os dias, não é legal então eu gosto bastante dessa daqui eu sinto que ela dá um volume na medida ela alonga se você tiver paciência pra fazer aquele movimento assim do fundo pra frente e ela seca direitinho, ela tem uma textura muito boa também voltou a fazer parte da minha rotina um blush que quem assiste esse canal há milênios lembra que eu tinha colação, lembra que eu tinha? Não, eu ainda tenho eu usava sempre, eu tava em todos os favoritos, só mudava a numeração, mas era sempre um blush da Zanf e sim, eu revivi, eu retrouxe eu revivi? Não não sei se tá certo ai, me corrigem aí, daí eu libero vocês pra corrigir, não lembro enfim, eu trouxe de volta a vida, de volta pra minha rotina um blush da Zanf o escolhido foi o 849, que era o meu blush favorito eu tinha dois, tanto que o primeiro quebrou e tal e ele é um blush que eu amo, só ruim é que a tampa não é uma bosta mas eu trouxe ele de volta e tipo, dá uma cor perfeita se você tem pele morena, pele negra, compra esse blush, procura a Zanf e compra o blush 849 a Zanf, não sei se ainda tem, mas tinha uma gama assim de tons de laranja, tons de rosso assim enormes também voltei a usar o meu iluminador da essência de pó de pó, e na verdade eles dizem que são pó eu não acho que isso seja um pó, é só um iluminador que é o pó sanartan a cor é a número 3, a sardinha que é o iluminador, assim ele tem brilhos perfeitos pra pele negra, morena e etc não estou usando ele hoje, mas no vídeo da resenha do maionese dos cachos eu estou usando ele, eles em brilhos assim que passeiam entre um, não chega a ser dourado mas também não chega a ser aquele claro champanhe sabe, é uma cor assim meio terrosa bem legal, bem bonita eu gosto bastante dele procurei é outro delineador porque eu já disse, eu estou fazendo delineados todos os dias aí eu inaugurei finalmente a minha caneta delineadora da Miss Rosé que eu tinha comprado na promoção há um ano e eu descobri que ela é gráfica é um delineador gráfico eu já tenho um delineador gráfico aquele Master Graphic da Maybelline eu adoro ele, só que ele é bem maior do que esse daqui e aí quando eu vi esse daqui eu fiquei meio chocada mas eu gostei dele ele não é tão preto quanto o da Maybelline mas ele tem uma cor legal e esse formato pequenininho também é legal faz um delineado mais fininho bonitinho, bem diferente também é super fácil de usar novidades do mês novidades do mês que chegaram também além do delineador teve o Oil Control a loção Oil Control da MAC eu comprei esse produto recentemente mas estou usando muito, 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 muito é uma loção mesmo, bem suave ótima pra quem tem pele oleosa pra quem quer deixar algumas áreas matificadas dá pra usar no rosto inteiro e assim, ele é muito bom ele realmente matifica e é bem levinho então não é ótimo não vai deixar sua pele pesada e não, assim, eu nunca parei se ele cuida dos polos mas pro quesito oleosidade ele é realmente muito bom bem de paleta e sombra eu usei muito a Matte Matte Nude que eu ganhei de presente de aniversário atrasado e aí eu usei muito durante o mês ela tem cores lindas inclusive já tem outras Matte Matches Matte Matte Trimony Matte Matte Harmony tem várias Matte Matches e esses carinhas, esses mattes são ótimos bom, é isso esses foram os meus favoritos do mês de abril eu estou brilhando muito porque o sol está aqui de frente na minha cara dando toda a luz leoninas, vocês sabem que leoninos são regidos pelo sol, né então, bem atípico queria que o sol aproveitasse e secasse em meia coriza mas enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de clicar aqui embaixo no joinha por favor, se você não é inscrito se inscreva no canal se você gostou se você gosta de coisas de beleza novidades e etc te vejo no próximo vídeo e beijos tchau 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 tchau